Meu nome verdadeiro é Cody, e desde o início fui uma criança indesejada. Nunca soube quem foi meu pai e minha mãe era uma criminosa, ocupada demais com suas trapaças para se preocupar comigo. Me abandonava durante dias, às vezes semanas, então logo me acostumei a estar só. Nunca tive amigos. Um dia uma assistente social veio e me tirou de minha irresponsável mãe, para me levar a um orfanato. No começo não me importei muito, na verdade era a oportunidade perfeita para começar do zero e conviver com outros meninos da minha idade, mas não sei porquê tudo deu errado. Comecei a me dar mal com todo mundo, todos me intimidavam. Me sentava em uma mesa e não falava com ninguém, tinha medo de falar. Me acostumei com o fato de que não era normal e não encaixava em lugar nenhum. De repente um dia me disseram para fazer as malas porque seria adotado. Fiquei realmente surpreso, quem iria querer adotar um menino de 13 anos? Mas geralmente preferem crianças menores e mais bonitas. Além disso, eu era uma aberração, era óbvio. Fiquei ainda mais surpreso quando fui levado para uma grande e luxuosa mansão, a melhor de todas que já havia visto antes. Me acomodei em meu quarto e vários dias se passaram antes que eu pudesse conhecer meu novo pai. Ele era o cientista-chefe de um grande laboratório que estudava o comportamento dos vírus. Por causa do trabalho, tampouco conseguia ficar muito tempo em casa e comecei a reviver velhas assombrações. Para evitar isso, me interessei mais por suas pesquisas e inclusive comecei a ajudá-lo em seu próprio laboratório. Ele me recompensou explicando o funcionamento de tudo e o maravilhoso poder destrutivo que os vírus possuem. Como ele, comecei a fazer um diário de trabalho onde fazia esboços e anotava fórmulas. Tudo isso me tomava muito tempo para ir à escola e, quando ia, meus colegas me tratavam como um estranho. Aos 17 anos, havia aprendido tanto sobre os vírus que decidi começar a fazer meus próprios experimentos. Usava ratos e outros animais e, no geral, os testes terminavam com a morte do sujeito. Ao fazer isso, emitiam sons agudos, uma espécie de sufocamento, quase como se seus pulmões estivessem prestes a explodir. Era um momento incrível. Me perguntava quais sons os humanos fariam, mas toda vez que comentava o assunto com alguém, me diziam que estava doente e que procurasse ajuda. Ainda assim, não desisti. Um dia, quando estava com o meu pai no trabalho, fiquei sozinho e aproveitei para encher uma seringa com um tipo de vírus muito letal. Naquela mesma noite, quando todos estavam dormindo, vesti uma jaqueta preta e calça jeans azul e desci ao porão. Estava carregando meu taco de beisebol e, por acaso, encontrei um frasco com pregos usados e enferrujados. Preguei alguns deles e, assim, criei uma arma simples, mas mortal. Em outro dos armários, encontrei uma antiga máscara de gás e um par de óculos de solda com lentes azuis. Uma vez equipado, desci até o bairro mais sombrio da cidade. Escolhi aleatoriamente uma residência, uma casa velha em ruínas, e entrei. Não demorou muito para eu acabar com a vida de todos que lá viviam, graças ao meu taco melhorado, mas reservei a última pessoa, um homem na casa dos 50 anos. O imobilizei e injetei o vírus que havia roubado. Esperei até que se espalhasse por todo o seu corpo. O homem quase não reclamava. Estava apavorado. Depois de um tempo, começou a gemer alto, gemidos que pareciam gritos de animais. E, de repente, caiu no chão. Estava morto, e eu não pude deixar de sorrir por finalmente ter vivido aquele momento. Ao voltar para casa, meu pai estava me esperando acordado. Decidi lhe contar a verdade sobre o que havia feito, na esperança de que, como cientista, compartilhasse meu desejo pelo experimento. Mas, em vez disso, ficou horrorizado e quis chamar a polícia. Me olhava com a mesma expressão de nojo que meus colegas da escola. Quando pegou o telefone, aproveitei um descuido para esmagar sua cabeça com meu bastão. Saí de lá correndo e fui para o laboratório de pesquisas. Onde entrei sorrateiramente graças à credencial que havia roubado do meu pai. Peguei uma bolsa e comecei a enchê-la com seringas e amostras de vírus de todos os tipos. Havia decidido fugir. Mas, primeiro, dei outra volta por aquele bairro sujo da cidade para testar algumas das minhas novas aquisições. Depois disso, precisei de um abrigo, então fui para a floresta. Após um tempo caminhando, me deparei com alguém. Tentei localizá-lo no escuro e vi um menino usando um óculos com lentes laranja e um focinho na boca. Vesti um moletom cinza com capuz azul escuro e levava consigo dois machados. Não sabia se haver me visto, então me escondi atrás de uma árvore. Mas, quando olhei novamente, já não estava mais lá. Olhei em outra direção e, de repente, o vi, cara a cara, alguns metros de mim. Não parecia querer me atacar, então fui ao seu encontro e, com medo, lhe perguntei quem era. Queria dizer a ele meu nome, Coddy, mas em seu lugar saiu outro. X-Vírus. Prazer em conhecê-lo, X-Vírus. Agora venha comigo. Começou a caminhar e eu o segui sem imaginar que finalmente havia encontrado um grande amigo. Meu irmão de sangue. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo.